O objetivo deste exercício, simples até, é de determinar as coordenadas cartesianas de pontos localizados no plano, uma vez adotado um referencial cartesiano. Em relação a esse referencial, a pergunta que se faz é quais são as coordenadas cartesianas do ponto A. Ora, bem sabemos, de acordo com essa animação, que o que nós devemos fazer é traçar ou tracejar duas linhas, uma delas paralela ao eixo X e a outra paralela ao eixo Y. Ora, como vimos, estas são as duas paralelas. E agora, para determinarmos as coordenadas do ponto A, nós devemos especificar as coordenadas Y e X, onde a coordenada Y é lida a partir deste ponto, que é a interseção dessa reta paralela a X com o eixo Y. Podemos ver daqui que a coordenada Y, vamos colocar o índice A, a coordenada Y do ponto A é igual, agora contamos o número de quadradinhos, temos aqui 8, portanto Y é igual a 80 cm. E com respeito à coordenada X do ponto A? A coordenada X do ponto A tem que ser lida ou determinada a partir da coordenada X deste ponto aqui, que é o ponto que é a interseção de uma reta paralela ao eixo Y com o eixo X. Ora, temos aqui exatamente 4 quadradinhos, portanto, em princípio, XA é igual a 40 cm, mas cuidado, porque agora nós precisamos levar em conta a questão da orientação do eixo X. Como o eixo X está orientado para a direita, então os pontos à esquerda da origem do referencial tem coordenadas negativas, portanto, XA é igual a menos 40 cm. Vamos agora à determinação das coordenadas do ponto B. Nós devemos traçar duas retas paralelas respectivamente ao eixo Y e ao eixo X até encontrarem o eixo X e o eixo Y. E agora, o que nós devemos fazer é determinar as coordenadas desses pontos, a coordenada X e a coordenada Y desses pontos. Ora, temos aqui 8 quadradinhos, 8 quadradinhos aqui, 8 quadradinhos aqui, 8 quadradinhos aqui vezes 10. Temos, portanto, que a coordenada X do ponto B é igual a 80 cm com o sinal mais por conta da orientação da orientação do eixo, e isso é importante, e a coordenada Y do ponto B é igual a 8 quadradinhos, portanto, 80 cm. Vamos agora à coordenada ou às coordenadas do ponto C. Novamente, nós devemos traçar duas linhas paralelas ao eixo X e ao eixo Y para agora considerarmos as coordenadas do ponto C. Esse é um caso interessante porque nós devemos agora determinar a coordenada X deste ponto e a coordenada Y deste ponto. Temos aqui 4 quadradinhos. A distância, portanto, deste ponto até a origem é 40 cm. Eu estou falando da distância e não da coordenada. A distância deste ponto até a origem do referencial é também igual a 40 cm. Estou falando da distância e não da coordenada. Agora sim, podemos, uma vez determinada a distância destes pontos até a origem, podemos agora determinar as coordenadas. A coordenada X do ponto C é igual, e aí só temos duas possibilidades, 40 cm, que é a distância, ou menos 40 cm. Nesse caso, XC é igual a menos 40 cm, porque este ponto, este ponto está à esquerda da origem. Nós adotamos essa orientação para o eixo X. O que estiver à direita da origem, de acordo com essa orientação, tem coordenadas positivas. As demais têm coordenadas negativas. Portanto, XC é igual a menos 40, enquanto que YC é igual. Agora, de novo, a orientação do eixo Y é para cima, o que significa que os pontos abaixo da origem tem coordenadas negativas. Portanto, YC é igual a menos 40 cm. finalmente, podemos considerar o ponto D. Novamente, traçamos duas linhas paralelas aos eixos X e Y, até encontrar os eixos. E agora devemos determinar a coordenada X deste ponto, que é a interseção da reta paralela paralela ao eixo Y com o eixo X. E podemos ver facilmente que, tendo em vista que essa é a orientação do eixo X, X, o X índice D é igual a 80 cm, enquanto que o Y índice D, que é esta coordenada aqui, ela é negativa por conta da orientação adotada para o eixo Y. Temos aqui uma distância de 40 cm, portanto, a coordenada YD é igual a menos 40 cm. Finalmente, podemos considerar o ponto E e, para ele, fazemos, adotamos o mesmo procedimento. Este ponto E, que é o centro do quadrado, quadrado, ele tem coordenadas, tendo em vista que essa distância é 20, tem coordenadas Y igual a mais 20 cm e coordenada X igual a mais 20 cm. E essa tabela resume os resultados que acabamos de encontrar. E, com isso, então, encerramos a primeira parte deste problema. E, com isso, então, encerramos a primeira parte deste problema. E, com isso, então, em cima da parte deste problema.